Inúmeros países não adotaram a vacinação nessa faixa etária pelo baixo risco da doença e agora começa essa sangria desatada. Nós estamos tendo os nossos direitos cerceados, estamos sendo ameaçados, estamos tendo a nossa liberdade tolida, estamos sendo ameaçados de tirar os nossos direitos de pai e de mãe, de os nossos, sendo responsável pelos nossos filhos, de falar assim, o seu filho não é mais seu filho, é uma propriedade do Estado, então você nos obedeça ou você vai perder o direito de ser responsável pelo seu filho. Aí eu te pergunto, você está concordando com isso? Estão brincando com o autoritarismo e tem gente batendo palma para isso, isso é ridículo, gente, isso é bizarro, prestem atenção no que está acontecendo.